Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você e dois homens são presos após o encontro de sete tijolos de cocaína em estepe de veículo. O flagrante foi realizado por uma equipe da PM Rodoviária em Itatinga, no interior do estado. Dois homens de 30 e 31 anos foram presos em flagrante após o encontro de sete tijolos de cocaína dentro de um pneu do veículo que ocupavam. Os fatos ocorreram quinta-feira em Itatinga, na região de Botucatu, no interior do estado. O flagrante foi realizado por integrantes do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária durante fiscalização pela praça de pedágio da rodovia Presidente Castelo Branco. Uma equipe do tático ostensivo rodoviário abordou um carro com placas de São Paulo e, no local, desconfiou dos seus dois ocupantes pelo nervosismo que apresentaram. Foi realizada uma busca minuciosa no automóvel, sendo localizados cerca de 7,6 quilos de cocaína distribuído em dois tijolos dentro do pneu usado como estepe. Vários tijolos. Diante dos fatos, a dupla foi presa em flagrante e a droga apendida para perícia. O veículo, dois celulares e R$ 659 também foram recolhidos. Os autores foram levados à delegacia sede da cidade, onde foram indiciados por tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. Ambos tiveram a prisão preventiva solicitada e foram encaminhados à cadeia pública de Itatinga para permanecerem à disposição da justiça. Assista o vídeo da polícia, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e nosso muito obrigada. Durante fiscalização pela praça de pedágio do município de Itatinga, foi abordado um veículo com placas de São Paulo, com dois ocupantes que informaram que estavam vindo do município de Foz do Iguaçu, no Paraná. Devido a contradições, durante entrevista aos ocupantes, a equipe resolveu fazer uma busca minuciosa no automóvel e foram localizados vários tijolos da droga cocaína no estepe do veículo. Polícia Militar, 190 anos, protegendo a sociedade.